Comida real oficial. Organizado no neto moderno. Já são 7 horas da noite, então o que acontece? Bom dia, gente! Hoje é dia 21 de agosto. São 8h13 da manhã. E nós estamos todos indo juntos hoje, porque hoje começa o Summer School. Semana passada eu ajudei em alguns preparativos. E esse ano no Summer School, que é o mesmo Summer School que eu fiz em 2019, só que com aulas diferentes e tudo mais, os meus pais também vão fazer o Summer School. Então eu estou bem animada nas nossas aulas do Summer School todos juntos. Apesar de eu ter combinado com o Tim, que se tivesse alguma coisa diferente no hospital mesmo, talvez eu saísse do Summer School para acompanhar, enfim, dependendo do que fosse as aulas e tal. Mas eu acredito que no geral eu vou ficar mais no Summer School essa semana mesmo. E aí o pai e a mãe também vão fazer o Summer School, então vai ser bem divertido. E a gente está indo para lá agora. Não vai ser no mesmo prédio que foi em 2019. Para quem quiser ver os vídeos de 2019, tem aqui no canal também. Mas não é no mesmo prédio. Em outro prédio, pelo que eu estou entendendo, todo ano muda o prédio que é o curso. E é o mesmo tema, é medicina do esporte e exercício na criança. E aí E aí Tchau. Estamos aqui almoçando, as aulas da manhã já foram, foram ótimas. A gente teve introdução à medicina do esporte de exercício pediátrica, teve uma aula sobre a medicina esportiva pediátrica na prática, teve outra sobre crescimento e desenvolvimento, né, enfim, como isso pode afetar na medicina do exercício, na aptidão física, na aptidão motora, enfim. Agora a gente tá almoçando, tinha um sanduíche, explica que eles não comem comida, a gente comeu um pouco, e a gente veio aqui numa cafeteriazinha que tem aqui embaixo, num mercadinho. Então eu peguei uma saladinha de cuscuz, o pai uma de quinoa, e a mãe pegou um iogurte pra complementar, um suquinho, chocolate, pra dar uma complementaria no almoço, né, pai? Uhum. A gente teve mais uma aulinha agora, de... falou muito sobre motivação, né, o que tem de estudo sobre motivação, foi bem legal. E depois, agora a gente vai fazer um workshop de competência motora, que também teve um pouco na aula, né, tá aqui o descritivo. E nós estamos indo para o lado de fora, porque envolve pular, correr, jogar bolinhas, e etc. Mas é um protocolo canadense de avaliação de competência motora. Vamos lá, vamos lá. Vamos vermelho para vermelho para vermelho para vermelho. Não temos vermelho. É diferente colar. É diferente colar. Pronto, set, go! Dois jump jump. Slide e tocha o cão. Slide e tocha o cão. Catch a bola. Run to the line and throw the bola. Skip! Around o cão. Skip! Around o cão. Pox. Pox. 1, 1, 1, 1. Run and kick the bola. Whee! Well done! Another time. Set, go! Tipo jumps. Touch the hole. Slide, touch the hole. Catch the ball. Run up to the line and throw the ball in pocket. Around the cão. Skip! Faster, faster! One foot hop to a cão. Run and kick the ball. Yeah, 그러면 a man, noice. Tighter, sono malas! Tchau. Tchau! Tchau! É a mão de chão. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já conheci o hospital, né? Mas o pai e a mãe ainda não. O que vocês acharam? O que você achou, pai, do hospital? Muito bom. Fala em português. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Organizado, bonito, moderno, sem economias e tudo de bom para o paciente e para quem trabalha no hospital. Sem economias. É isso, né, gente? E também várias partes do hospital estão sendo reformadas, então sempre tem alguma coisa acontecendo. Aí agora a gente está indo para casa, a gente vai na academia e é isso. Já estamos todos prontos e indo para a academia, né, meu amorzinho? Estamos. Como foi passar o dia sozinho? Muito bom. Foi bom? Foi. Limpa na casa. E lavando roupa. Hoje está um dia maravilhoso de verão aqui. Então vocês podem ver como tem muita bicicleta aqui, que é uma coisa que geralmente não tem nada. Porque as pessoas estão todas na beira do canal. Tipo, lá, aqui, ó, dá para ver um pouco as pessoas ali também. Tipo, realmente tem um momento de verão. Tem, inclusive, gente fazendo churrasco para lá. Então dá para perceber que eles curtem bastante quando o tempo está bom. Eles, inclusive, entram no canal, que é limpo, pode nadar, pode pescar também. Ó, que eu acredito que seja só pesca esportiva, né, que você tem que pescar e devolver. Mas é quase como se fosse uma praia. Tipo, tem muita gente mesmo. E assim, gente, já são 7 horas da noite e olha como está o sol. Super quente, tá? Ainda está bem quente. Já começou a escurecer mais cedo um pouco do que quando a gente chegou, que era, tipo, praticamente 10 da noite. Agora já está escurecendo ao redor das 9, mas continua sendo bem tarde, né? Tipo, é perfeito para aproveitar o dia mesmo. Ó, aqui é o outro lado do canal, dá para ver que tem bastante gente aqui. Tem gente até lá no final. Então tem bastante gente mesmo. Treinei, pai e a mãe ainda vão ficar aqui na academia. Mas a gente está indo no mercado para comprar algumas coisas. Gente, então, o que acontece? Quando fiz o Summer School da outra vez, quando a gente ia almoçar, a gente almoçava no restaurante da universidade. Só que agora a gente está num outro prédio e no restaurante do hospital, na verdade, a gente almoçava. E aí é longe do hospital. Então hoje, por exemplo, eles deram o almoço, só que aqui eles não comem almoço. Então só tinha sanduíche. E aí eu fiquei, tipo... Porque a minha dieta é bem certinha pela Nutri. Então eu já não como no meio da manhã, porque a gente ajustou isso, porque é uma necessidade que eu não sinto. Então eu só bebo alguma coisa no meio da manhã. E aí depois o meu almoço é mais completo, né? E aí não tinha almoço. Aí os jovens senhoras que, tipo, comem sanduíches, conseguiam comprar um cuscuz na cafeteria que tinha. É isso. Só que para amanhã eu já não estou muito feliz com isso, né? Então a gente foi no mercado comprar algumas coisas para a gente jantar agora de noite, porque daí, tipo, não comi comida o dia inteiro. Então eu já estou querendo comer comida. E também porque a ingestão de proteína ficou muito baixa. Para amanhã a gente já vai, tipo, aproveitar a janta e fazer uma marmitinha para amanhã. Mas aí alguns detalhes, né? Não temos pote. Compramos coisas que vem com pote para a gente ter pote. E não tinha pote para vender no mercado. E os meus pais também pediram para a gente comprar mais algumas coisas. Tipo, para fazer lanchinho no meio da manhã lá e tal. É isso que nós estamos comprando. E agora estamos voltando para casa. Vamos tomar banho, jantar. Porque amanhã tem mais. Então, pessoal. Chegamos no mercado, fizemos janta. Fui muito feliz comendo. O jantinho com franguinho, batata. Tipo, comida real oficial. Aí postei tudo no Instagram. Que como tem cinco horas de diferença entre aqui a Holanda e o Brasil. Uma coisa que eu estou gostando é que eu posso chegar em casa e ir postando as coisas antes de dormir. Que realmente ainda vai ficar no horário para o Brasil. Que é sensacional. O que eu queria comentar com vocês? Um pouquinho sobre o que teve de aula hoje mesmo, né? Então, a gente teve aula... A primeira aula foi só de boas-vindas, né? Falou um pouco sobre o curso e tudo mais. Aí depois falou sobre o que a gente aborda na medicina esportiva pediátrica. E essas duas palestras foram dadas pelo mesmo chefe, que é o chefe do meu internship. Que ele é um dos chefes do curso, né? Um dos organizadores do curso. Aí depois a gente teve uma... Outra palestra com um médico do esporte. Que ele fez a formação dele na Holanda. Mas ele é francês. E atualmente ele mora em Dubai. E praticamente sendo esportiva lá. Ele é médico do campeão do Tour de France. Tour de France. Que é um... Ele é principalmente atualmente, né? Médico de ciclistas. Mas ele também faz prática clínica lá em Dubai. Então ele tem... Falou um pouco sobre como é quando ele atende crianças e tudo mais. E ele também estava no summer school ano passado. Enfim. Aí depois a gente teve uma aula com uma canadense. Que ela é mais voltada para a área de ortopedia pediátrica. Principalmente em pesquisa nessa área. Aí ela falou sobre toda a linha de pesquisa dela. As coisas que eles encontraram. Falou sobre pico de velocidade de crescimento. Maturação. Ideia biológica, ideia cronológica. Enfim. E como isso impacta na criança. Principalmente a gente falando sobre scouting. Que é quando vão os olheiros ver as crianças e tudo mais. E quanto essa diferença na maturação vai fazer diferença nesse momento. Aí depois a gente teve almoço. Aí a gente teve uma aula sobre physical literacy. Que é como se fosse... É mais... Quando você atende o paciente. Você tem que fazer mais do que falar sobre atividade física. É tipo uma avaliação e uma abordagem mais completa do que isso. É uma coisa... Foi uma aula um pouco mais complexa. Porque tá mais numa área de motivação, conhecimento, enfim. Mas foi muito legal. E aí junto a gente falou um pouco sobre competências motoras. E depois a gente teve o workshop que foi sobre competências motoras. Aí a gente utilizou no workshop um protocolo canadense. E a gente teve que aplicar esse protocolo canadense uns nos outros. Esse é um protocolo canadense. Mas ele é utilizado mundialmente para avaliar motor skills. Que são as capacidades motoras. Competências motoras, né? E a gente teve que aplicar uns nos outros. Para você aprender como que você aplica. E também quando que você vai usar esse protocolo. E aí a gente teve pizza e aí o tour. E foi isso. Bom, vocês estão deixando várias perguntas nos comentários. Eu estou bem de olho nelas. E sim, pode deixar que eu vou fazer vídeos respondendo. Não se preocupem. Em breve estarão no canal. Se vocês tiverem perguntas sobre o Summer School também. Que mudou essa semana. Também deixem aqui embaixo. Lembrando que tem vídeo do Summer School aqui no canal. Do outro Summer School que eu fiz. Que também foi aqui em Utrecht. 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 Nunca vou aprender a falar em holandês nome. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.